De 1º de outubro até ontem, o Pantanal teve 2.285 pontos de incêndio registrados Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o pior outubro do bioma desde 1998, quando o monitoramento começou Até então, o recorde no mesmo mês pertencia a 2002, quando 2.761 pontos de fogo haviam sido registrados Policiais civil e federal investigam se ações criminosas têm intensificado os incêndios Segundo a reportagem do portal G1, há indícios de que produtores rurais de ao menos 4 propriedades estejam ligados à destruição de 25 mil hectares É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato